Que a moto Honda é difícil de pilotar na MotoGP, todos nós fãs sabemos, não é verdade? Mas nada melhor do que ouvir isso de quem está lá pilotando, testando, colocando a máquina na pista. E esse nome é Paul Spargaró. E graças ao seu desempenho na KTM e a sua contratação pela Repsol Honda, ele tornou-se um dos homens da liderança da categoria rainha. O catalão que chegou à MotoGP em 2013 teve um caminho difícil desde a Yamaha, passando pela KTM até a Honda. Diferentes etapas que o fizeram aprender como piloto e nas quais aprendeu a se desenvolver para acabar sendo o piloto que é hoje. Ele teve que mudar muito e aprender a se adaptar aos diferentes desafios que foram colocados no seu caminho. Na KTM, o desenvolvimento da moto foi sua principal preocupação. Uma equipe que começou do zero e teve que desenvolver a sua moto. Na Honda, porém, ele teve que mudar muitos desses hábitos. Um deles, o seu treino e a sua intensidade. Olha só. Vamos ao método de Paul Spargaró. Paul Spargaró é um dos pilotos da categoria rainha que mais treina de diferentes maneiras. No entanto, o seu favorito é o ar livre, nas montanhas de Andorra. Ele diz... Tenho a oportunidade de viver num paraíso. Por isso, aproveito quando posso para correr, mas faço-o para mim. Muito mais do que como treino. Existem mil metros de treino. Então, aproveito para me desconectar. Hoje em dia, o treino físico tornou-se um dos fundamentos de um piloto da MotoGP. Tanto que uma simples preparação pode fazer a diferença. Um bom físico é décimos de segundo a mais. E com um décimo, você vai de nono a primeiro. A simplicidade da igualdade que caracteriza o grid da MotoGP e torna os pilotos atletas de elite. Esse tema, inclusive, faz parte do documentário da Dazon, chamado YoPilot ou TuPiloto. Documentário que já abordamos aqui no canal. Tem um vídeo onde trouxemos declaração dos pilotos, principalmente do Mark Marques. Uma declaração bastante emocionante. Vou deixar aqui na descrição o link para você poder verificar a nossa impressão sobre isso. Pois, para garói, encerra dizendo, abre aspas, O tipo de atleta na MotoGP não é um padrão. Depende, sobretudo, da moto que se encontra. No meu primeiro ano, estive na Yamaha. Treinei praticamente duas vezes por semana, com intensidade média. Não usei preparador físico. E consegui terminar as corridas com perfeição. Mas quando fui, por exemplo, para a KTM ou agora para a Honda, é necessário um treinamento físico maior. Fecha aspas. Concluiu, então, Paul Spargaró. Um treinamento físico maior, dependendo da moto que você pilota. Interessante, né? A Honda, então, exigindo bastante do Paul Spargaró. Ele que teve um leve crescimento em 2021. Vamos ver como ele chega agora em 2022. Haja visto que o Mark Marques ainda é uma dúvida muito grande para o início da temporada. Tudo uma incógnita. Tanto se Marques estará lá, quanto também se Paul Spargaró conseguirá, enfim, se adaptar. Ou se é que isso é possível. Algum outro piloto que não seja Mark Marques se adaptar, ganhar, fazer bonito com a Repsol Honda. Chegou até aqui? Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal, acione o sininho. Clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeo todo dia para você. Palavras, então, do Paul Spargaró. Na Yamaha, treinei duas vezes por semana. Na Honda, é necessário um maior treinamento físico.